Estamos fazendo as análises do UFC Fight Night Munhoz vs. Edgar e vamos falar agora da luta que vai abrir o card principal, o Daniel Rodrigues vai estar enfrentando o Takashi Sato, aqui comigo o nosso capitão carisma, João Negali Barbie, o Daniel Rodrigues está vindo aí na boa sequência de vitórias, venceu aí o Gabe Green na sua última luta, o que a gente pode estar esperando dele aí, quais são as habilidades técnicas dele, o que ele vai estar trazendo aí pra essa luta? Pra começar, se você não assistiu a luta dele contra o Gabe Green, que foi a última, assista, é uma luta fantástica, é uma luta de muito atrito, o Gabe Green que é um cara que pegou a luta de última hora, estava subindo de categoria, foi dominado, mas ele mostrou muito garro, muito volume de golpes, buscou o tempo todo, mas isso é só uma recomendação, vamos falar aqui a respeito do Daniel Rodrigues, Pra mim ele é um cara extremamente talentoso e eu acho muito triste que ele tenha estreado no MMA Tontá, se eu não me engano ele já tinha 27 pra 28 anos, quando ele estreou, quando ele começou a lutar, hoje já está com 33, sabe? E ele demonstra muitas habilidades técnicas excelentes, ele tem um jab excelente, vale constar, ele é um canhoto, a gente sempre discute aqui, como que quando você é canhoto, em geral o jab não é uma arma confiável, mas ele tem um jab como canhoto que funciona muito bem, E ele trabalha isso com excelência, ele não trabalha muitos golpes retos com a mão direita dele, isso aí é um contraste direto em relação ao oponente Takashi Sato, que a gente ainda vai comentar, mas já dando esse spoiler, o Takashi Sato trabalha muitos golpes em vinha, já o Daniel Rodrigues, ele gosta de trabalhar o jab em vinha, Só que ele prefere trabalhar cruzado de esquerda ou overhand de esquerda, funciona melhor pra ele, eu acho que ele calcula melhor a distância sim, ele gosta de trabalhar uns golpes mais abertos, ele também é muito decente batendo no corpo, e ele bate pesado aí pra categoria, ele tava perdendo o round pro Tim Minns, o Daniel Rodrigues, ele demora um tempo pra conseguir calcular a distância, e aí o Tim Minns conseguiu acertar ele frio diversas vezes, Mas aí ele começou a fazer o poder dele atingir, então o que que significa isso? Que toda vez que ele tava realmente querendo machucar, ele conseguia achar o cruzado de esquerda pra acertar direto a cabeça do Tim Minns, e conseguiu definir a luta aí depois de fazer ele balançar, tentar uma queda, e aí o Daniel Rodrigues pegou uma guilhotina aí, aquela guilhotina que a gente fala, guilhotina de 10 dedos, Porque ao invés dele cruzar as mãos assim, e tentar puxar, ele tava empurrando uma mão com a outra, pra poder pressionar com o próprio braço, é uma guilhotina que tá ficando cada vez mais comum, e eu gosto muito de ver, mas como eu tava falando, ele tem essas valências em pé, tem bons golpes no corpo, Porque eu gostaria que ele trabalhasse mais ocasionalmente, porque às vezes ele se esquece muito disso, fica concentrado em golpes na cabeça, ele estabelece bem a distância, eu acho até uma coisa meio mutante dele, Eu acho que o talento real tá aí, porque o jab dele é uma arma impressionante quando ele estabelece a distância, sabe, é como se ele conseguisse acertar aquilo sempre que ele tenta, é, e ele também tem boas quedas, apesar disso não ter sido um fator muito relevante Nas lutas dele, que foram definidas majoritariamente pela trocação, é um cara que consegue fazer 3 rounds em alto nível, com muito gás e muito volume, definitivamente um lutador pra se ficar de olho, apesar de já ter entrado no UFC com uma idade relativamente avançada É, do outro lado aí a gente tem o Takashi Sato, estreou aí no UFC em abril do ano passado, tem um ano ainda na organização, perdeu aí para o Belal Muhammad, e tá vindo de vitória aí sobre o Jason Witts, que o Barbie até comentou aqui antes na nossa discussão, antes da gravação, né, foi estrear no UFC e tomou um pau aí, 48 segundos, foi brutalmente nocauteado aí pelo Takashi Sato, Barbie, o que a gente pode estar esperando do Takashi Sato, o que você enxerga dele aí como atleta? Pois é, essa estreia do Jason Witts também é aquela coisa assim, a gente tá vendo muito disso do cara pegar a luta faltando 2, 3 dias, e nesse caso do Jason Witts ele pegou a luta faltando 1 dia, e como a gente sempre fala, se você tá indo lutar contra um estreante que pegou a luta de última hora, o que você pode fazer é fazer esse cara parecer um estreante que tá pegando a luta de última hora, e o Takashi Sato fez exatamente isso, em menos de um minuto ele achou a distância, entrou com uma combinação furiosa de jab direto, ele que também é canhoto, assim como o Daniel Rodrigues, e nocauteou o adversário brutalmente, né, mas só que vale constar, eu não acho que o Takashi Sato seja um lutador tão bom assim, eu na verdade tinha apostado contra ele, se a luta original, que era contra o Ramez Ibrahimov, e o Ibrahimov, tivesse transcorrido, eu achava que ele perderia essa luta por finalização, agora vamos falar um pouco das valências técnicas do Takashi Sato, como eu tinha dado o spoiler aqui, ele é um cara que gosta muito de trabalhar golpes retos, ele não gosta de trabalhar ganchos, ele não gosta de trabalhar cruzados, mas ele gosta de estabelecer a distância, ele tem uma movimentação bem ativa, de entrar e sair, uma base mais ampla, e entrar com seus jab direitos. Tem um bom poder nocaute aí, mas pra ser sincero, até a luta contra o Jason Witt, ele tava perdendo praticamente todos os rounds que fez no UFC, mesmo a primeira luta que ele fez, que foi contra o Ben Saunders, ele tava perdendo essa luta, pra um cara que é veterano aí, muito talentoso, o que é o Ben Saunders, mas que sempre teve essa deficiência de queixo, de absorção de golpes, que tá cada vez mais exacerbado com o passar dos anos, né. Ele foi dominado no clinch pelo Ben Saunders e conseguiu um nocaute no segundo round. Aí ele fez a luta contra o Belal Muhammad, na qual eu fiquei pasmo com a vulnerabilidade dele, pro que eu chamei de nado de braçado do Belal Muhammad, que tava simplesmente jogando um braço por cima do outro, e tava sendo incrivelmente efetivo com isso, sabe. Além disso, as quedas do Belal funcionaram muito bem, o Takashi Sato se defende bem de quedas, ele tem uma porcentagem altíssima de defesa de quedas no UFC, mas só que o volume dessas quedas acabou pegando ele. Ele também é um cara que consegue fazer três rounds aí em bom nível, mas eu não acho que ele tenha uma defesa tão boa assim no chão, ele consegue se levantar decentemente, mas não se defende bem quando a posição é estabilizada. Em pé, ele é um cara de minimalista, né, poucas armas, mas só que uma movimentação acelerada, um bom poder de nocaute, uma visão para a abertura, e isso muitas vezes é tudo que um lutador precisa. Ele vai se basear nesses golpes retos, e como eu já disse, ele também é canhoto, então esse confronto aí vai ser um confronto entre canhotos, que é uma coisa curiosa. A gente vai ver uma luta normal, né, de destro, só que ao contrário, vai ter as mesmas características em relação a armas que podem ser utilizadas, e isso a gente vai discutir um pouco mais. É isso aí. Já taca pra nós aí o que você acha dessa luta aí, o que você espera dela, e pra onde você viu o favoritismo. Bom, então, eu espero uma luta bem interessante aí, porque as maiores armas de um canhoto vão estar mais dificultadas, enquanto armas que eles normalmente não trabalham vão estar mais exacerbadas. Só que o que eu achei muito interessante é porque o Daniel Rodrigues, como eu falei, ele é um canhoto que tem um jab surpreendentemente efetivo, e eu acho que num confronto com outro canhoto, isso vai ser aumentado, isso vai ser exacerbado, porque a linha do jab vai estar mais vazia. Ele vai conseguir fazer esse jab entrar mais facilmente no rosto do oponente, enquanto o Takashi Sato não vai ter uma abertura tão grande assim pro direto dele. Eu acho que o Takashi Sato é um cara mais atlético, com uma movimentação melhor, com um tempo de entrada e saída superior, só que eu acho a manipulação de distância do Daniel Rodrigues melhor também. Eu acho que... eu vou palpitar essa luta no Daniel Rodrigues, eu acho que ele vai conseguir dominar a distância, eu acho que ele vai conseguir acertar os melhores golpes, e eu acho que com o passar dos rounds a distância dele vai ficando melhor, e o perigo dele ser atingido por um golpe extremamente potente do Takashi Sato vai diminuindo. Eu acho que se o Takashi Sato for ganhar essa luta, vai ser com um nocaute fulminante, alguma coisa aí nos primeiros minutos. Eu acho que a tendência é que ele seja dominado ao longo, justamente porque, mesmo sendo canhoto, o Daniel Rodrigues, ele tem algumas armas que vão funcionar muito bem pra esse confronto que não vai ser de bases espelhadas, que é o confronto que os dois estão acostumados. Enquanto o Takashi Sato é um canhoto que se especializou em lutar contra destros, o que a maioria dos canhotos deveria fazer, sabe? Eu sei que eu bato muito nessa tecla, mas só que, realmente, a luta é completamente diferente quando um oponente tem a base trocada. E, nesse caso, a luta vai ser diferente pros dois. Mas, tendo em vista isso, eu acho que as armas do Takashi Sato, as armas retas, as combinações de um-dois dele, as entradas aceleradas, vão ser dificultadas aí pela manipulação de distância do Daniel Rodrigues, enquanto o Jeve dele vai encontrar um caminho seguro no queixo do Takashi Sato. Eu acho que, pra ele perder essa luta, pro Daniel Rodrigues perder essa luta, teria que ser atingido por uma combinação fulminante, cair duro aí nos primeiros momentos, enquanto ele ainda tá testando a distância e tentando se encontrar, porque ele é um cara que começa um pouco devagar aí na luta. Mas eu acho que assim que ele conseguir encontrar essa distância, ele vai conseguir conectar seus golpes com mais facilidade, por cima da mão direita do Sato, que tá constantemente na frente do rosto dele, e não protegendo o queixo. Então, o meu palpite aí é no Daniel Rodrigues. Bom, é isso aí. Tá aqui a análise do nosso cartão Carisma. Se vocês concordam com ele, deixem seus comentários e discordam também. Lembrando, pessoal, o Barbe tá dando consultoria de apostas, não é só o palpite, né? A análise já tá dando pra vocês de graça aqui. Ele tá oferecendo um trabalho exclusivo aí, bem bacana, então vale a pena dar uma conferida. Na descrição tá aqui o WhatsApp do Barbe. E também o nosso grupo do Bolão tá bem bacana, tá uma plataforma bem interessante. Vai lá e dá uma conferida pra nós aí. E não esqueça de se inscrever e deixar esse like aí, maroto pra nós. E até a próxima.